Em 20 de março de 2003, sob o comando do presidente George W. Bush, os Estados Unidos deram início à invasão do Iraque. Ainda hoje, o país vive os reflexos do conflito de 20 anos atrás. Sem nenhum evento oficial planejado, o Iraque relembra nesta segunda-feira o 20º aniversário da invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein. Os traumas abertos nos anos de conflito e violência sectária que se seguiram à operação iniciada em 20 de março de 2003 ainda persistem. O Iraque chegou a conseguir estabelecer uma aparência de normalidade, mas ainda enfrenta imensos desafios, como a instabilidade política, pobreza e corrupção. O vizinho Irã, de maioria chiita, agora tem grandes influências locais, já que a população não sofre com a repressão dos tempos do regime sunita de Saddam Hussein. Nesta semana, pelas ruas da capital, as pessoas parecem estar mais preocupadas com a chegada do mês de jejum do Ramadã. Ficamos felizes quando a queda aconteceu, porque achamos que ia permitir que o Iraque melhorasse, já que estávamos em um caminho destrutivo e todos foram afetados. Na minha opinião, o regime está melhor. Pelo menos temos um pouco de democracia e liberdade. As coisas mudaram, e os tempos também. Considero esta palavra, democracia, uma heresia, porque a maioria de nós não sabe o que é democracia. Algumas pessoas definem como liberdade e usam como desculpa para fazer o que quiserem. Democracia é uma palavra que a maioria não entende. A invasão dos Estados Unidos foi ordenada pelo presidente republicano George W. Bush em um contexto marcado pelos ataques de 11 de setembro de 2001 lançados pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Bush argumentou que Hussein representava uma ameaça maior e desenvolvia armas de destruição em massa. Mas como o mundo pôde acompanhar, nenhum armamento do tipo foi encontrado no Iraque. A invasão, com a participação de 150 mil soldados americanos, conseguiu derrubar o governo de Hussein em três semanas. Quando as tropas dos Estados Unidos se retiraram, o balanço foi considerado o período mais sangrento da história do país, que deixou mais de 100 mil civis iraquianos mortos.